Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Viana Manutenção. Você deve estar achando estranho, né, Maresia? Invadimos o canal. Tomamos conta, dominando. Colocamos o Viana para ser nosso cameraman, porque hoje a gente vai desmontar uma condensadora da Gris. Se você quer aprender mais sobre isso, então vem com a gente. É importante falar que se você quiser, já aperta no like, também compartilha o vídeo e se inscreve no canal, que isso ajuda demais o crescimento do canal e a divulgação desse conteúdo, beleza? Vambora? Vambora, vamos alimentar. Uma coisa já importante, Maresia, olha a robustez dessa capa. Não, isso é Gris, isso é qualidade Gris. Outra coisa importante, diagrama elétrico do equipamento junto com a máquina. Isso ajuda demais nas manutenções. E aqui, olha que interessante, os valores também de superaquecimento. Fantástico, não é em qualquer equipamento que você tenha essas informações. E para quem é do campo sabe que isso aqui tem um extremo valor, beleza? Vamos mostrar a parte elétrica, Maresia? Vamos lá. Nós temos um capacitor de 70 microfiles, 440, uma contatora. Nós temos mais um capacitor do ventilador. Alimentação para o condensador. Alimentação, sinal da evaporadora, né? E olha que interessante. Aqui tem as mesmas marcações que eu tenho lá no equipamento, tá? Então é bem interessante quando a gente for fazer a interligação elétrica, seguir a recomendação do fabricante, beleza? Sempre siga a recomendação do fabricante. E no manual ele vai te orientar passo a passo de como você vai fazer isso, fechou? Um detalhe bacana. Vem já com a bolsa, as duas tubulações, tá? 3 oitavos e aqui 5 oitavos. Não dá problema na parte elétrica. Um belo de um motor. Viana, mostra isso aqui, cara. Olha a robustez desse motor, cara. É muito, muito rígido. Pesado, né? Pesado. Adriano, bem pesado. E isso é referência de que realmente o equipamento é equipamento de extrema qualidade e robustez. Vamos. Vou encostar ela aqui. Viana, mostra isso aqui. Olha que interessante esse detalhe dessa espuma em toda a volta. Para que serve isso aqui, Marizinha? Dá uma força para a gente. Cara, isso aqui é para isolação, anti-vibração e anti-ruído do motovintilador, tá? Da tampa do motovintilador. Fora isso, nós temos aqui, ó, uma outra parte também. Que a gente tem um fio terra que está interligado na múvula do compressor. Um pressostato de alta, um pressostato de baixa e o capilar. Então, nós temos uma boa qualidade e uma máquina boa. Um compressor bacana. Ó, mais incrível, cara. O próprio fabricante é da Gris, tá? O compressor é Gris. Não é outro fabricante, não. Normalmente, a gente sempre pega um compressor num equipamento que não é o mesmo. É o mesmo fabricante. Importante, porque aí você consegue garantir a qualidade da estrutura do condensador, da estrutura também do compressor e de todos os componentes. Então, isso ajuda demais e facilita muito no processo aí, né? De garantia e por aí vai. Então, o Gris a gente sabe que são equipamentos de qualidade e o processo todo é embasado em qualidade. Outra coisa importante, Viana, não sei se a gente vai conseguir pegar aqui. Dá uma olhada que todos os componentes, eles não ficam soltos, tá? Eles têm uma dupla camada aqui de isolamento, tá? Na parte elétrica. Que isso aqui ajuda demais, tá? Ajuda no quê? Evitando que, com o tempo, esse cabo, ele fique roçando aqui, encostando nos componentes e, posteriormente, possa fechar um curto ou algo do gênero. Outra coisa importante, pode falar, Marzia? Não, o engraçado, o compressor, ele vem lacrado de fábrica. Se você tirar essa massa, você consegue ter acesso a uma portinha pra você poder tirar a tampa do compressor. Se caso você pegue um compressor que alguém já mexeu, você vai saber que foi retirado isso daqui, ó. Fantástico. No caso da gente aqui, a gente retirou até pra mostrar pra vocês, tá? Então, é outra coisa importantíssima que isso aqui, ele gera uma proteção. Porque com a vibração, se eu tenho esse capilar em contato um com o outro, a tendência é que ele fure. Já peguei vários vazamentos. A gente tem o tubo da expansão lá também, ó. É fixado. Perfeito, aqui embaixo, né? É, fixado. Então, fixado, evita também vibração. E até quando a vibração externa, né? Ou algum outro agente que possa gerar uma quebra desse componente, a gente acaba eliminando com essas travas. O condensador, cara, ele tem um, acho que um apoio aqui, ó. Pra ele não ficar vibrando também. São os apoios plásticos, porque normalmente, esses condensadores quadrados ou retangulares aí que a pessoa, galera, tem no mercado aí, acaba tendo essa questão dele ficar roçando, virando de um lado pro outro. Isso aqui não, isso aqui é bem firme, bem fixado. Vamos voltar aqui pra parte elétrica. Então, aqui é travado também os componentes, tá? Tem mais uma proteção aqui também na elétrica. Pra que não haja vibração aqui também. E esse cabo, ele venha posteriormente a ser danificado. E é interessante, olha a robustez desse componente aqui, né? Componente muito robusto. Dá pra conseguir enxergar. Organização dos cabos. Outra coisa que é importante, que o capacitor aqui, ele é fixado com uma abraçadeira de aço. Em alguns outros fabricantes que a gente vê aí no mercado, às vezes é fixado aí com um componente de plástico, né? Então, realmente, ele é mais sensível. Aqui não, bem fixado, bem ajustado. A Adriana Maresi abriu pra gente aqui. E olha, dá uma olhada na robustez desse componente, tá? É realmente um componente muito parrudo. É um componente realmente muito parrudo, que evita aí quebras precoces. Por que que geralmente os equipamentos da Gris não dão problema? Por esses detalhes dessa estrutura que é montada nos equipamentos. Você pode ver que os conectores são todos isolados também. Isso evita aí curtos, né? Evita aí também vibração. Então, é bem legal que o equipamento, ele é todo estruturado. Aqui também tem a saída, Aviana. Você conseguiu mostrar? É, o do cabeamento, né? Nós temos saídas do cabeamento ali. Então, são bem fáceis. E individuais, né? Individuais, individuais. Isso ajuda bastante. E é emborrachado, né, Adriano? Será que a gente consegue tirar essa borracha aí? Faça. Olha que legal. E é legal que ele tem um tanto de borracha. Não é só na parte da estrutura metálica. E sim, um pedaço bacana. Isso ajuda também a evitar quebra dos cabos, né? É. Você passa o cabo PP por uma alimentação, ou da contatora, do condensador. Todo individual. Viana, outra coisa importante. Olha a espessura dessa hélice, Viana. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, se tá conseguindo focar. Mas olha isso. Olha a espessura dessa hélice. É uma hélice também muito robusta. Cara, agora abrindo esse equipamento e olhando com detalhes aqui, a gente consegue ver porque os equipamentos da Gris não dão tanto problema. Olha aqui, Viana. Outra coisa. A trava do acoplamento, como ela é. Facilita muito na hora de sacar o equipamento. É legal que ele já vem pintado, né? Pra você saber se ele realmente nunca foi mexido. Então, muito obrigado a todos aí que assistiram o nosso vídeo. Invadimos o canal do Viana pra apresentar pra vocês a condensadora do equipamento piso-teto da Gris. Beleza? E não só invadimos o canal, invadimos o laboratório do Viana também. É tudo nosso. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, aperta o like. Isso ajuda demais a divulgar. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos que precisam saber como é que funciona uma condensadora de um piso-teto. Então, um forte abraço. Como é que é, Viana? E até o próximo vídeo.